Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, voltamos, estamos trazendo o que? Mais um vídeo pra vocês, estamos no America Truck e hoje estamos trazendo um combo de mapas, tá pessoal? Pessoal, então eu vou convidar você a ficar no vídeo, porque a gente vai explicar algumas coisinhas pra você poder montar o seu combo e jogar, tá? Eu já criei o meu primeiro perfil, já fiz a minha primeira viagem e vou depois entrar lá no mapa, mostrar pra vocês aí o mapa, né? Mostrar algumas coisinhas, talvez a gente faça a viagem, talvez não, senão a gente traz uma gameplay trazendo uma viagem bem bacana. Bom pessoal, vou passar as informações primeiro, pois eu falo pra vocês sobre a ordem dos arquivos, tá? As informações são o seguinte, quais são os mapas que tem nesse combo? Presta atenção, tem o Promods Canadá, tem o Alaska Mod, tá? Então o Alaska Mod tem a versão paga e a versão free, eu vou deixar o link da versão free pra vocês, tá? O Reforma, que é a unificação dos mapas Sierra, Nevada, Viva La México, México Extremo, Mexic Map e também do Paz Mod, beleza? Vou também deixar o Uni, Uni, vai tá aí também, tá, né? Nesse combo Uni, Mex, Sul do México, Caribbean Map, que inclui o mapa da Flórida, Cuba, Jamaica, Porto Rico, Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Americanas, Bahamas, Aruba e Venezuela. O Island Map, que é o Havaí Sul e o Pacific Map, que é o Havaí Onolulu e Palau, tá bom, gente? O que mudou nessa versão não tem mais a Montana, né? Que tinha a expansão da Montana retirado, porque agora tem a DLC, tá? Falando em DLC, pessoal, você precisa ter as DLCs, né? Você precisa ter as DLCs pra poder estar jogando, né? As DLCs Novo México, Oro, Oregon, Washington, Idaho, Utah, Colorado e Iome. Se você tem todas as DLCs e não tem a Colorado, não tem problema, tá? Colorado não. Então, se você tem todas as DLCs e não tem a DLC Montana, não tem problema, vai apenas aparecer um quadrado vazio. Eu vou deixar pra vocês os links de todos os mods compatíveis que eu estou usando, tá bom? Porém, pessoal, porém, alguns vocês vão ter, praticamente a maioria, fala a verdade, vai ser link direto. Um ou outro aqui, você vai ter que criar um perfil, no caso, o ProMods Canadá, você vai ter que criar um perfil. Se você já tem ele, já tem ele aí, atualizado aí na sua versão mais recente, vai estar funcionando aqui, você nem precisa ir lá, é, baixar. Então, você vai baixar os demais que faltam pra montar o combo, tá? A maioria você vai fazer link direto, tá bom? O Alaska, o Alaska, o Alaska, o Alaska gratuito, eu estou usando o pago, você vai usar na mesma posição do que está esse daí. Se ele tiver no caso, vocês vão usar ele na mesma, ele vai ter dois arquivos, se eu não estou enganado. Ele tem o Alaska, esse Alaska, que é o gratuito, ele tem dois arquivos, tá? Você vai usar ele na mesma posição que está o Alaska, que é um único arquivo, mas só que daí você vai pôr o RoutAlaskaMap, acima o RoutAlaskaDef, tá bom? Eu vou mostrar depois pra vocês ali, ali direitinho, tá? Então, é isso aí, pessoal. Então, tá vendo o Alaska aqui? Acima aqui você vai pôr os dois arquivos, acima daqui você vai pôr um e o outro, aí você continua a sequência. Tio Cloud, e a ordem dos arquivos? Pessoal, vou fazer o seguinte, eu estou utilizando alguns arquivos que você não é necessário você utilizar, esses e esses daqui, tá vendo? Vou mostrar, esse é meu, meu, meu e meu. Vai estar aí no descritivo, se você quiser utilizar, você pode pôr eles aqui. Esse de tráfego, eu vou ver se tem os links dele aí pra também deixar pra vocês, mas vocês também não precisam utilizar. Não é obrigatório esses quatro aqui também, nem os quatro lá de cima, tá? Mas se acaso vocês forem utilizar todos, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no finalzinho do vídeo, ó, um print pra vocês. Parou aqui, né? Parou aqui na base, vamos subir isso aqui até lá em cima, até lá em cima. Só pra vocês verem a sequência, né, pessoal, pra você ver, ó, dois print pra vocês. Eu vou tá deixando certinho pra vocês a ordem. Aí é só vocês seguirem, tá? Tá, certinho. Tá, só vocês seguirem certinho aqui. Tá, vou deixar todos, aí você vai vendo foto por foto, vai vendo a ordem dos arquivos. Vamos entrar lá no mapa pra vocês verem, então? Então, acho que ficou bem explicadinho, né, pessoal? A gente então vai rodar, porque só de explicação o vídeo já vai ficar um pouquinho grande. Mas vou deixar todos os links pra vocês, a maioria é link direto. Aí você vai seguir as fotos que o tio Claudio deixou. No Alasca Pago, vocês vão pôr os dois arquivos do Alasca Free na ordem que eu falei pra vocês. Mas eu vou deixar isso também pra vocês no descritivo, tá? No descritivo eu deixo essa informação sobre o Alasca Free, pra vocês porem a ordem certinho. Então, se você tá no vídeo, não vai ter erro. Não vai ter erro. Bem bacana, pessoal. Daí a gente vai ver se traz aí uma gameplay, fazendo uma viagem pra vocês. Na verdade, a gente vai trazer isso. A gente traz uma gameplay, depois traz uma live e a gente vai ser... Sempre tá aí trazendo as informações. E se tiver alguma atualização, eu trago pra vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu carregar aqui. Eu escolhi... Eu escolhi falar nisso, escolhi no Alasca a minha sede, gente. Eu escolhi no Alasca. Só que eu não escolhi lá em cima, não. Eu escolhi um pouquinho abaixo. Ó, estou aqui. Eu vou entrar no jogo pra vocês verem. Eu tô parado. Tô na segunda viagem, pessoal. Na segunda viagem. Eu tinha um outro perfil. Mas aí eu vi que teve algumas mudanças. Eu preferi criar um perfil novo. Mas de repente, se você tiver algum outro perfil e quiser tentar reaproveitar esse perfil... Que a gente não sabe o que entrou, que saiu, muda mapa, sai mapa... De repente, corrompe alguma coisa e não funciona mais, né, gente? Mas eu preferi começar do zero. Ó, estou aqui, ó. No Alasca, gente. Meu Deus do céu, hein? Estou no Alasca. Chique do bacana, né? Olha, depois a gente vai fazer essa gameplay aqui, tá? Então, vou mostrar o mapa pra vocês. Ó, eu estou aqui no Alasca, né? Ó, Alasca. Tá? Ó. No Alasca. Deixa eu mostrar agora aqui pra vocês o resto do mapa, tá? Até onde mais tem. Então, eu estou lá em cima. Aí que você vai ter toda... Tudo isso aqui é o mapa, ó. Ó. Aí você vai vir pra cá. Tem as ilhas, né? Tem os locais aqui bem bacanas. E tem que rodar, né, gente? É muito grande, ó. Tem aqui... Tem aqui... As partes aqui do... Caribe. Ó. Ó. Ó, essa ilha aqui, ó. Deve ser bem bonito aqui, né? Esse lugar assim... Então, a gente... Aí, com o tempo, a gente vai estar fazendo live nesses pontos. A gente escolhe... Ah, vamos rodar nessa ilha. Ah, vamos tal lugar. Claro que a gente precisa ter perfil também. Ou a gente vai pegando gameplays aí, conforme eu vou liberando e vai trazendo pra vocês, tá? Bom, pessoal. Esse super combo de mapas está aí disponível pra vocês, tá? Deixa eu também citar uma coisa que eu tava esquecendo, tá? É... Quem montou esse combo foi o Célio Pérez, tá? Eu tava esquecendo de citar o nome do Célio. Célio, me perdoe. É... O Célio Pérez que montou o combo, mandou pra mim. Eu estou gravando aqui pra disponibilizar pra vocês. Tá bom, gente? Deixa aí o meu muito, muito obrigado mesmo. Sempre convidando você que não é inscrito a se inscrever no canal do Tio. Um fortíssimo abraço. E vamos trazer a gameplay, tá, pessoal? A gameplay dessa viagem aqui. Tá bom? Fique com Deus. Até nosso próximo vídeo ou live aqui no canal Claudio Gamer Oficial. E eu fui, meus queridos. E eu fui, meus queridos.